Mariana, então se apresenta e fala quantos anos você tem, peraí, depois eu vou lá. Sou Mariana Marim, tenho 23 anos, atualmente bailarina da companhia de dança de Jundiaí. Como começou sua história na dança? Comecei cedo, minha mãe me levou no balé aos 4 anos. Ela conta que no começo eu chorei bastante, mas depois o que eu lembro é que eu adorava, eu amava a dança. Nesse meio tempo eu entrei e saí algumas vezes do balé, mas sempre com um amor que eu já sabia que eu tinha pela dança. E com 16 anos comecei a dar aula, mas aí a vida leva a gente para outros caminhos. Fiz faculdade de outras coisas e voltei a dançar e estou na dança agora. Legal. Você é bailarina clássica de formação, né? Sim. E eu vi até o que você está comentando no começo, que eu estive acompanhando desde início. Você está, é o primeiro ano que você está acompanhando? Sim, é o meu primeiro ano. Eu fiz a audição as duas vezes. Na primeira vez eu fiquei de suplente, eu fiquei muito chateada, queria muito ter entrado, mas eu entendi que eu precisava amadurecer. O contemporâneo para mim é muito novo ainda. Isso é o mesmo que eu queria dizer. Eu ouvia você falar, inclusive, da dificuldade de deixar o balé de lado. É. A sua pressa parte do contemporâneo está mais por uma pessoa como a minha que tem dúvida dessa questão. Como foi essa... foi difícil? Conseguiu estar satisfeita? Foi muito difícil porque o balé deixa a gente numa forma, né? A gente toda quadradinha, tem que estar tudo certinho. E o contemporâneo eu tive que desaprender, na verdade, a dança que eu conhecia e aprendi uma forma nova. Foi muito difícil, a Miriam é bastante exigente, mas isso me ajudou muito a crescer profissionalmente, né? E o contemporâneo me abriu outras possibilidades. Hoje eu danço com outra cabeça, né? Eu consigo fazer movimentos que eu jamais imaginei. E, na verdade, o balé ajuda muito, mas o contemporâneo complementa toda essa formação em dança que a gente tem. Legal. E como foi o processo criativo desse sentido, né? Você já tinha passado por experiências contemporâneas antes ou não? Não. É a primeira vez que eu danço contemporâneo. Eu aprendi já na companhia. Então, isso pra mim foi um desafio enorme. Eu queria me esforçar bastante, mas errava bastante, né? Então, eu senti bastante dificuldade, mas depois foi tudo se encaixando. E esse processo criativo foi muito bom. A Miriam deixava a gente improvisar. A gente tinha que improvisar. Ela trabalhou bastante com isso. Então, vai, cria. E a gente tinha que se virar, né? E a movimentação, a gente tinha que ir criando. Ela gostava de algumas coisas, de algumas coisas ela já tirava. Então, foi muito bom porque a gente se sentiu responsável pela coreografia e colocou um toque nosso. Cada um tem o seu jeito de dançar e pode se expressar da forma que mais te agrada, né? Entendi. E a relação com as pessoas que vieram trabalhar com vocês? Como foi também com esse serviço do novo assim? Sim, a gente teve experiências muito legais com professores convidados e eles foram excelentes na nossa criação, né? Eles deram toques diferentes, deram ajudas assim pra gente criar, elaborar. e falar, não, essa parte eu acho que você deve ir mais pra esse lado. Então, opiniões diferentes complementaram, acabaram complementando toda essa montagem, né? Das coreografias e tudo mais. Você ficou satisfeita? Gostou? Vai levar isso? Eu fiquei bastante satisfeita. Quando a gente tá no palco, em cena, a gente não tem noção do que tá acontecendo em volta de cenário, iluminação e a própria coreografia. A gente tem essa mania de, às vezes, não se olhar muito. E eu olhando agora as filmagens, os nossos ensaios, eu tô apaixonada pelo balé, né? Pelo contemporâneo que a gente fez e eu acho que foi excelente, assim, foi uma produção ótima e tudo se encaixou perfeitamente. Eu tô muito satisfeita com esse trabalho. Legal, corta! Valeu!